Alô, bom dia, gente. Querendo dar pra vocês uma boa imagem da minha cachorra querida, que já é uma senhora, embora não pareça, muito conservada. Teve um monte de... né, querida? Teve um monte de problema no passado, junto com a gente, tá nesses problemas. Teve uma pancreatite, quase morreu. Foi uma hora a uê, a gente sofreu muito, mas ela resistiu e tá aqui. E combina com a gente, somos resistentes. E no meio de tanta loucura, e é tudo no Brasil, né? A gente tem feito apesar, né? Apesar desse Brasil de hoje, a gente tá vivendo, a gente tenta se movimentar. E eu hoje faço uma semana de pele e espírito. Nossa, gente, foi... tem sido muito intenso, muito intenso, muito emocionante. Esse álbum foi feito no meio de todos esses mistérios. Começamos a gravar no meio do ano passado, um pouco depois do meio do ano passado, onde tudo tava tão... sei lá... ainda tá, né? Mas é como se a gente estivesse um pouco mais experiente com isso, embora a dor de perder a gente nunca se acostume, embora a dor de saber que fomos traídos, né? A gente não possa se acostumar. Ficar vendo essas coisas da CPI, ficar vendo o que, na verdade, a gente já sabe. Só que não adianta a gente saber. A gente precisa das comprovações, embora não pareça, Brasil. A gente precisa das leis. A gente precisa dos fatos, como eles aconteceram no Brasil hoje. Não importam mais os fatos e sim as opiniões, mas os fatos continuam sendo o que a gente tem. O fato, assim como a vacina, é o que a gente tem pra se curar. Então, eu fico vendo, mais ou menos vendo a CPI, pra também não ficar tão angustiada. Às vezes eu vejo vários pedaços, depois no fim do dia eu vejo os resumos, comento muito no Twitter, que é uma rede onde, sei lá, tem uma coisa imediata. Ao mesmo tempo que ela é cruel, muitas vezes, você encontra muitas opiniões importantes ali também e consegue trocar alguma coisa. Então, no meio disso tudo, e apesar disso tudo, apesar de estar em casa, tentando não aglomerar, tentando naquele esquema todo, a gente fez esse álbum, assim, à distância. A gente fez esse álbum, a gente compôs essas músicas, eu e Juliano Holanda, antes de mais nada, pra gente se salvar, né, daqueles dias. Criar é o nosso ofício, então a gente fica criando, 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 muitas vezes sem saber até como vai ser, quem vai consumir isso, o que vai acontecer com a gente, onde é que isso vai dar, mesmo assim a gente vai fazendo. E agora a gente quer que, assim como esse álbum nos consolou fazendo, ele console a quem ouve. Tenho sentido um retorno tão importante, tão importante, agradeço a vocês. E agora é o seguinte, dia 19 de junho vai ter uma live, tô muito emocionada com essa live, vai ser no Rio de Janeiro, no Prudential, no Teatro Prudential, tô muito feliz de cantar num palco. É interessante que meus lançamentos, quase todos nos últimos anos, foram em São Paulo, e esse ano vai ser no Rio de Janeiro. Eu tô aqui em São Paulo esse tempo todo, tô morando em São Paulo, o Rio e Niterói são as minhas cidades, né, onde eu nasci, nasci em Niterói, e morei no Rio a vida inteira depois, agora tô em São Paulo, e o meu lançamento vai ser no Rio, mas nessas condições, obviamente, vai ser pela internet, do jeito que der. Mas eu tô procurando fazer o mais próximo possível do que foi a gravação, o sentimento da gravação, que foi todo de longe, mas agora, com todos os protocolos, eu vou estar no palco com Juliano Holanda e o Webster Santos, que fizeram esse disco comigo. Tem o Christian que tá em Londres, tá longe, fez três faixas, mas a ideia toda do álbum foi toda feita com o Webster Santos e Juliano Holanda. O Webster fez um trabalho lindo de produtor, editando, fez vários arranjos. Eu estruturei o álbum com o Juliano, por isso a gente estruturava as músicas e mandava pro Webster, então assim, é um álbum feito assinado, a produção é assinada por nós três, mas fizemos coisas bem específicas, sabe? O Juliano, claro, mais como músico e às vezes como arranjador, mas o Webster foi o cara que cuidou mais dessa parte, e de edições muito bem feitas, de muito bom gosto, pra gente poder mandar pro Alexandre Fontanete, um trabalho como tem que ser, mas dessa vez com esse aspecto de estarmos longe e perdendo as pessoas, isso foi muito difícil. Então é o seguinte, a gente resolveu fazer essa live, eu tô extremamente emocionado de juntar essas pessoas no palco, acho que vai ser uma noite muito especial, tô comemorando meus 40 anos de carreira com um álbum inédito. Obviamente vai ser um roteiro onde eu pretendo botar pelo menos uma música de cada álbum mais importante pra mim, vamos pedir a ajuda de vocês também pra uma pequena enquete das músicas que não poderiam faltar, embora eu tenha uma ideia do que isso seria. Então eu queria também hoje perguntar pra vocês, quais, do Pelo Espírito, você que ouviu e mergulhou no álbum, eu tenho recebido tantos feedbacks bonitos, gostaria que vocês me dessem o nome de quatro músicas preferidas de vocês, e gostaria muito que vocês dessem uma impressão do álbum, impressão de ouvinte, como é que bateu aí em vocês? O dia hoje tá bonito, já mais fresquinho, aqui em São Paulo é fresquinho e é gostoso, e tô com saudade de tudo, saudade da gente, saudade do Rio, saudade da minha mãe, os meus irmãos, meus amigos, tô muito feliz aqui onde eu tô, mas eu sinto falta de tudo, claro, tô em casa, tô na causa, tô sem nada, longe de tudo, mas sem tirar os olhos do mundo. Bom dia, deixa aí pra mim as quatro preferidas e algumas impressões sobre o álbum, é importante, pra mim e pro trabalho. Beijo! Beijo!